E aí, fala rapaziada, como é que vocês tão, mano? Começando aqui mais um vídeo no canal e dessa vez aqui vocês não acreditam o que eu fiz, cara. Eu consegui bugar o jogo todo, mano. Vocês não acreditam o que eu fiz. Sabe o que eu fiz aqui nesse jogo? Virei o Homem-Aranha. Mano, olha isso. Mano, o do Flamengo deve estar chorando vendo isso daqui, cara. Olha o que eu tô fazendo com a fruta dele. Vou espalhar aqui a alegria pra vizinhança. Deixa eu pegar aqui fruta. Vou combater o mal. Vou espalhar aqui fruta pela vizinhança, mano. Aí pronto, agora eu vou distribuir aqui, mano, a fruta aqui pros amigos da vizinhança. Mano, desculpa, rapaziada. Eu não tô tancando, mano. Não tô tancando, mano. E aí, vambora agora fazer o bem lá no Novo Mundo, rapaziada. Já já eu volto aí, mano. Bora dar um rolê lá no Novo Mundo de Homem-Aranha. E aí, rapaziada. Pronto, voltamos, chegamos aqui no Novo Mundo. Agora vambora dar um rolê aqui, né, mano? Bora espalhar o bem aí pela cidade aí, velho. E se ninguém vier aqui pro PVP, né, mano? Mano, ainda vou matar um gumbóizinho desse daqui. Grava tudo o que eu tô falando. Eita, avistar aqui inimigo. Vambora, bora, 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 Homem-Aranha. Que que é isso? Homem-Aranha tá com o bagulho do Enel. Dá dano? Homem-Aranha. Homem-Aranha usa hack. Homem-Aranha tá usando hack. O Homem-Aranha tá usando hack, mano. Rapaziada, desculpa, mano. O Homem-Aranha tá usando... Ai, meu Deus, mano. Ah, não, ah, não, cara, não, cara. Meu Deus, cara. Que que eu tô fazendo na minha vida, mano? Vamos sair daqui, Homem-Aranha. Desliga esse hack, cara. Desliga o hack, mano. Vamos sair daqui, Homem-Aranha. Vamos sair daqui, mano. O inimigo aqui é muito forte ainda pra gente, mano. Bora. Ah, avistei aqui outro inimigo. Bora, bora matar esse daqui também, Homem-Aranha. Bora. Cara, deixa eu falar aqui. Olha isso. Chegou uma criezer em mim. Vamos agora aqui as teias. Caraca, Homem-Aranha, usa isso daí certo. Caraca, cadê o dano? Vai morrer. Vai morrer. Sai daí. Rapaziada, desculpa, mano. Eu não tô tancando, cara. Olha isso, cara. Mano, eu troquei a minha fênix pra fazer isso, velho. Eu não acredito nisso daí, não, mano. Bora, 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 Homem-Aranha. Essa galera aqui, bora ver o que eles estão fazendo aqui, mano. Eita. Fala que o amigo da vizinhança chegou. O Homem-Aranha. Mano, eu vou tentar matar aqui algum boss com isso, velho. Eita, eu tô em combate. Eu tô me matando. Eu não mato o Homem-Aranha, não. É o amigo da vizinhança. Sai daí, usa o Haki, Homem-Aranha. O Homem-Aranha, usa a terra aqui da observação, cara. Caraca, mano. Meu Deus, cara. Mano, isso daqui é muito bom, velho. Deixa ele aqui esse Haki aqui. O cara não tá mais indo pra cima. Mano, desculpa, cara. Eu não tô tancando isso daqui, mano. Eu não tô tancando. Deixa eu ver aqui se é o Homem-Aranha da Super Soul. Que? É o Homem-Aranha. Não tem como. Agora aqui, esse daqui é o nosso inimigo. Nosso inimigo mortal. Que a gente não matou ele lá no começo, mano. Ok, roda isso daqui. Isso daqui. Homem-Aranha, aprendeu a lutar assim com um Thor. Mano, eu troquei a Fênix pra pegar isso aqui, velho. Olha a fruta que eu tô, mano. Mano, o Duplo Amigo deve tá chorando, mano. Deve tá chorando o sangue essa hora, mano. Mas bora matar agora esse daqui rápido aqui, mano. Dove sentir alegria. Família. Caraca. Eita, invoquei o Haki. Você. Nossa. Daqui dá dano, mano. Aí. Aí, Homem-Aranha. É isso, mano. É, rapaziada. Tá rolando o Odem, mano. Vambora matar aqui ele de Homem-Aranha, mano. Pelo amor de Deus, cara. Bora ver aqui se a gente vai conseguir matar ele de Homem-Aranha, velho. Aí, acabou o pulo. Vamos, Homem-Aranha. Até melhor do que isso, velho. Deixa eu ativar aqui o Haki, mano. Pra não morrer. Bora, Homem-Aranha. É escalada. Pro topo do mundo. Ih, ele tá aqui atrás da parede, ó. Tenta matar ele. Caraca, tá rolando uma. Tá rolando aqui, mano. Tão matando aí o Odem. Deixa eu usar Q-E aqui pra me curar um pouco. Caraca, Homem-Aranha até se cura. Homem-Aranha, porra. Nunca duvidei. Caraca, eu tô levando muito dano. Eita, ele virou em mim esse miserável. Sai, Odem. Você não pode matar o Homem-Aranha? Sai daí, Homem-Aranha. Olha lá, ele ainda tá virado em mim, mano. Ele quer matar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não pode morrer. Bora ficar aqui. De cima aqui dessa árvore aqui, ó. Matando o Odem, mano. Nossa, eu não consigo ficar em cima da árvore. Que que é isso? Aqui em cima da casa eu consigo. Deixa eu usar aqui a corinha aqui de novo, ó. Do Homem-Aranha. E vamos embora matar o Odem, mano. A gente tem que dar pelo menos um hit nele. Eu já tenho aqui? Dá pelo menos aqui um hit nele. Ele tá ali embaixo. Ele tá dentro da casa, falar a verdade. Ai! Já perdi o haki todo. Sai de perto, sai de perto. Nem retei. Pra aqui, pra dentro aqui dessa casa. Qual é a skill dele que tem? É tipo uma pistola. Eu esqueci, mano, qual é a skill do Duffy. Que é tipo uma pistola, velho. Que é isso? O Homem-Aranha tá aqui, filho. É amigo da galera. Nossa, ele me acertou. Tem que usar a coraia de novo. Que é o Homem-Aranha. Amigo da vizinhança. Eu acho que é o V. Eu acho que é o Sonic. Ai! Não é o Sonic, não. É o C? É o Omega Hatch? Nossa, eu não consegui acertar. Nossa, quase morri. Bora, Homem-Aranha. Até melhor do que isso, Homem-Aranha. Eita, me cura aqui também um pouco. Valeu. Tamo junto, tamo junto. Te vejo ao haki de novo. Vamos agora pro terceiro round. Ih, eu posso usar... Eu posso matar ele com esse negócio aqui, pô. Posso ficar de longe. A Homem-Aranha virou mago. Eita, cadê? Ah, caô, mano. A Homem-Aranha não ganhou a espada. Achei que a Homem-Aranha ganhou a espada. A espada não ia ganhar a esp, pô. Então, rapaziada, o vídeo foi esse, mano. Obrigadão aí, tá ligado? Por quem assistiu. E, mano, lembrando, isso daqui é só uma zoeirinha, né, mano? Como tava sem nada pra fazer, acaba acontecendo isso daí, ó. Tava sem nada na mente pra fazer, acabou acontecendo isso. E, mano, brigadão, tá ligado? Por quem assistiu até aqui, né, rapaziada? Até a próxima aí. Se gostou, deixa aquele likezão, tá ligado? Pra deixar pra como fortalecer o canal. Aí eu cresci cada vez mais. E é isso, hein, mano? Brigadão aí de coração. É nóis. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Tchau.